E aqui é uma boa oportunidade pra gente tentar fazer o gol, hein? Não é muita posição ideal aqui, mas pro cara não tem! Puta merda, cara! Vamos, velho! Vamos, garoto! Fala, é, queridos, queridos, mas o que é que eu falo? Estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020. A gente tá aqui com a série de Rumo Estrelato com o Lorenzo jogando na Premier League no Manchester United. Tá muito emocionante jogar no United aqui. A gente tem feito jogadas sensacionais. Eu acho que é o melhor momento da carreira que a gente conseguiu bater 100 de over. E hoje tem muitos jogos pra gente fazer da Premier League e também da FA Cup, né? Aí tem essa janela de janeiro, que a Champions fica parada. A gente vai conhecer nesse episódio também o adversário das oitavas da Champions League que a gente vai enfrentar aqui. Bom, antes de começar esse vídeo, então, deixa o seu like aí embaixo. Não se esquece, não se esquece, é bom, não se esquece, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Fica à vontade pra fazer o seu comentário aí na descrição e corrigir esses meus portugueses, meus portugueses que não funcionam muito bem. E fica à vontade pra seguir as minhas redes sociais que passam aí embaixo. Estou na descrição. Vamos que vamos, gurizada. Ó, é o seguinte, cara. Eu tô achando que esse time do Manchester, a gente ganhou a quarta bola de ouro, né? No episódio passado. Eu perguntei pra vocês, vocês acham... Agora é sério. Vocês acham que a gente consegue empatar com o Cristiano ou com o Messi em termos de bola de ouro? Vocês acham, cara? Me diga se vocês fizeram um rumo ao estrelato onde o personagem de vocês ganhou mais de 5 ou 6 bolas de ouro, certo? Me coloque aí nos comentários se você já conseguiu fazer isso no rumo ao estrelato, né? Eu acho que o Binho Pai ganhou, se não me engano, 3 bolas de ouro. O Binho Filho ganhou 4. Agora o Lourenço já tá com 4. Então vamos ver se ele consegue empatar com o Cristiano ganhando 5 ou até com o Messi ganhando 6. Bom, a gente tá usando as chuteiras da Adidas. A gente usou essa preta ali no episódio passado. A gente vai usar outra preta, só que é um pouco diferente. Essa aqui tem tipo cadarço, né? Ali. E essa não. Então é isso aí. A gente tá na quarta chuteira da Adidas aí. A volta, né? A da Adidas. E se a gente for jogar alguma final, a gente vai utilizar aí a chuteira rosa da nossa mãe. Vamos alterar a comemoração aqui. A gente vai com essa hoje, 43. Vamos fazer os jogos então. Vamos lá então começar esse jogo, esse episódio, na verdade, contra o Bornemouth aqui pela Premier League. Competição em que a gente tá brigando ponto a ponto a ponto com o Liverpool, com o Manchester City e os demais clubes aí. É muito emocionante jogar na Premier League porque qualquer um pode ganhar. É tipo campeonato brasileiro assim. Não qualquer um, né? Mas pelo menos uns 6, 7 times têm a possibilidade de trazer o título. E a gente tá disputando aqui de igual pra igual com o United, né? Agora a temporada a gente começou no comecinho. Ó, a batida é boa, goleiro. Então vamos que vamos. Minha bola. Ó, seguramos. Tem toda aquela puxada. Vamos. Às vezes parece que essa bola ficou um pouco maior, não parece? Conseguimos tirar. Tiramos mais outro. Batemos no canto. Quase era o lance do garoto. Aí o lance. Tem muita gente que tá curtindo esse novo visual do Lorenzo, né? Tem muita gente que tá curtindo. Tem muita gente que falou que é, não é tão assim, aquele visual que eu esperava. Mas é um novo visual pra uma temporada, né? E sempre com mudanças haverão aqueles que gostam e os que não curtem tanto. Mas acostuma, viu? Pode ter certeza que o visual, os visuais, eles se acostumam. Boa roubada. Boa, garoto. Boa, pela ponta. Vamos. Isso. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Já ficou tonto. Tocou na gente. Não. Na hora de chutar. E falta. Caraca, a gente deu entortado. Não quero. Coitado, velho. Ter deu pedido amarelo na gente aqui, a gente puxou ali. E daqui, cara, é praticamente um gol, né? Vamos dizer que daqui praticamente é um gol. O homem não erra na trave. Cara, não. Olha aí, a bola bateu na trave. O índice, hein? Fazia tempo que o Lourenço não perdi uma falta. As bolas não vão pra fora, né, velho? Mas aí acabamos acertando a trave. Boa. Vamos, jovem. O cara desviou de cabeça. A jogada era ensaiada. Esquentei o curto. A gente tocou. O cara perdeu a bola. Mas ela sobrou, ele bateu. E aí o cara desviou de cabeça. Léo Moura, cara. Léo Moura jogando no Bornemouth. Desviou, quebrou o goleirão. 1 a 0 pro United aqui em cima do Bornemouth. E vamos que vamos, cara. A gente que tem vencido os jogos importantes da Premier League. Mas temos algumas derrotas e alguns empates também. Ó, ó o erro. Olha o erro. A bola vai chegando. O goleiro não vai sair. Chegamos antes. A bola começou por um toque de cabeça. A bola começou. Agradecer sempre. Agradecer. Agradecer, agradecer. Olha só. Chegamos ali na velocidade. Conseguimos chegar antes do Camisa 5. Tocamos. O goleirão pegou de cabeça. Já é um dos dois gols que a gente faz assim no United. Que o goleiro rebote. Tem um rebote, alguma coisa. E a bola só para a gente fazer de cabeça. 2 a 0. O toque. Olha isso, mano. Renderson estava lá. Renderson que salvou a gente aí no episódio passado contra o Manchester City. Um toque de cabeça. Mas o goleiro nosso também é muito bom, cara. A bola bateu ali. Ele não fez nada, mas ele estava acompanhando a jogada. Olha a bola na frente. Cara sozinho. Falei? Eu estou falando que a gente tem goleiro. Renderson. Um monstro no gol aqui. Olha. Eu não sei não, hein. Mas é goleiro para trazer a Champions League, hein. Não sei não. Chega junto. Olha, não. Foi pênalti isso. Olha. Achei que tinha sido pênalti ali. É isso aí. 2 a 0 no primeiro jogo aqui. Vamos para o próximo jogo, então. Já começamos bem o episódio. Vamos lá, então, queridos. A gente vai jogar hoje contra o Tottenham. Tottenham. O Spurs aí. O time do Tottenham com o Dele Alli e companhia. Vamos que vamos. Na verdade, tem que dar uma olhada que o seu Harry Kane está aqui ainda. O tal som ali. 71, eles renasceram, né. Porque os jogadores já são os renascidos. O Loris também. O Lucas Moura também renascido ali com 78. Provavelmente. A gente está em 2031, 32, né, cara. Então, os caras já deram aquela famosa renascida. Vamos que vamos jogar contra o Tottenham. Tomara que seja um jogaço aqui e a gente consiga sair com a vitória, né. É uma faltinha ali, hein. Ó, ó. Conseguimos ameaçar. Seguramos. Ó, puxamos o outro. Faltinha. Não, não cobra rápido. Não cobra rápido, não. Meu Jesus. É a mesma coisa que falar para... É mais fácil falar com o cachorro. O cachorro obedece mais do que esses caras, velho. Não é possível, cara. Olha o domínio. Caramba, que chute. Vamos, vamos. Que chute é bom. Que chute. Olha a bola dele, Ali. Deixou de ir. Natrane. A jogada deles é essa, cara. Só tem uma jogada, a máquina. A galera fala aqui no PES 2018 que tinha que ler ali um triângulo. Que no 2017 era só a cabeçada. A jogada da máquina... Aí 2019 era só levar para o fundo e fazer cruzamento rasteiro. Dar toque de calcanhar para trás e fazer o gol. E o 2020 é isso, ó. O cara segura. Gira. E é gol, cara. Deleale. 1x0 pro Tottenham em cima do United. Jogando em casa aqui. A jogada sempre da máquina é a mesma coisa. Tentar proteger, dar aquela giradinha e bater com curva. Enfim, tá aí. 1x0 pro Tottenham e a gente vai ter que buscar esse resultado agora. Ó, ó. Ó o lance. Ó o lance. Ó aquele lance. Olha aquele lance. Deixamos o Vertongue pra trás. Vai lá pro fundo. Tentamos bater a bola. Vai sobrando. Hush, pô. Boa, garoto. Rashford é o nome dele. Uma sobrada. Ele mesmo tocou de cabeça. Ele mesmo brigou. Desviou. A jogadinha clássica do United que vai ficar marcada na história, hein. Chutamos. O goleirão pegou. E aí contamos ali também com o azar. No eixo do Vertongue, que a bola bateu nele. Sobrou. Empatamos. Olha o Manchester. Olha a torcida, cara. Torcida vai à loucura com o United aqui. Tá mais claro pra eles do que nunca que esse time aqui pode disputar a Champions League de igual pra igual e ter chance de ganhar, hein. Vamos que vamos. Tirou. Chega junto. Ai, não, cara. Já tinha dado o bote na bola, velho. Gol do Son aí. Já tinha dado o bote. Já tinha tirado a bola. Por que que não chutou, cara? Os caras ficaram simplesmente olhando. Olha lá, ó. Já tinha dado o bote. A bola passou. Saiu. Son bateu ali na saída do Henderson. 2x1 de novo. Um jogaço contra o Tottenham. É isso aí. Infelizmente, não deu. Perdeu em casa pro Tottenham. Gol do Son e do Dele Alli. E o Tottenham tá engasgado aí, né, cara? Mas vamos que vamos. Pra próxima partida, infelizmente, não dá pra vencer tudo. Duas derrotas agora na Premier League, hein. Vamos lá, grisada. Mais um jogo, então, contra o Chelsea aí. Olha o Lipe ali no gol. Vamos que vamos. A gente que conseguiu perder pro Tottenham. Conseguiu, não, né? Perdemos pro Tottenham. E, mesmo assim, continuamos na liderança do campeonato. Os caras deram uma vacilada lá. Tanto o Manchester City quanto o Liverpool. A gente continua 3 pontos na frente. E vamos que vamos, cara. Vamos lá. Pode ser que a gente consiga alguma coisa aqui. Nossa senhora. Já tentamos chegar. O cara já chegou ali. Olha a bola atrás. Olha que boa a bola. Cara, deixar o cara passar assim, velho. Deixou o cara passar assim, já era. Ângulo. Olha o nome dele. Ângulo. E já estamos voltando pra ajudar a marcação, hein, cara? Tentamos chegar ali. Olha o Giroud girou. O cara passou pelas costas sozinho. Henderson saiu. Será que é o momento de baixa do United aqui? Não, tem como vencer todos, né? Mas perder dois confrontos assim diretos é complicado, é complicado. Na bola. Sai da frente, que senão vai ficar complicado. Aí a faltinha. A faltinha boa pra gente, cara. Boa pra gente, moleque. Pra você tentar decidir. Tem um cara junto aqui pra gente. Tem um leap no gol. A gente conhece bem ele. Partiu. Na tarde. Gol. Vamos, garoto. Indivocável. É, não deu pra pegar ali. Que não deu. A hora de essa bola foi na trave do cantinho. Mas nem você com seus 2 metros e 5 aí conseguiu chegar. O cara é o gênio, velho. O cara é o gênio. 1 a 1. Deu nem tempo do Chelsea comemorar. Ih, jogaços, né? Premier League é isso, né, velho? É emoção. Ai, não pode, cara. Não pode vacilar. De Rul. 2 a 1 pro Chelsea. Uma canhota. O goleiro foi sair ali mal. Ó, ó. Olha isso. De Rul dominou. Bateu de fora. Um balaço. 2 a 1 aí. Aí complica de novo. A gente vai ter que remar mais uma vez. No toque. Na frente. Isso. Dominamos. Vindo o lance da trave. Que entortada ali, cara. Mas a bola caprichosamente bateu na trave. E a bola na frente. Isso. Ó. Embaixo. Linda. A bola de direita. Ela deu a caída. A famosa folha seca ali. Com o rolei e o bomba seca, né? Olha isso, gurizada. Olha isso. Quem vem cobrar a falta aqui no canto. O Leap. Olha isso. Que doideira, cara. Olha o toque. Vamos, 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 vamos. Não demora. Vamos. Caraca, o cara tá fora do gol. Vamos. Vamos. Toca a bola. Meu Deus do céu. Chuta de qualquer jeito. Só bola pro gol, cara. Os caras são muito burros, mano. O goleiro tá fora do gol, jovens. Pelo amor de Deus, mano. O goleiro fica meia hora com a bola na mão. É isso aí. Duas derrotas seguidas. Duas derrotas, hein? E o Giroud, o nome do jogo. Vamos lá, gurizada. A gente tem agora a FA Cup. Vamos lá no Burgi Stadium. A gente vai jogar contra o Brighton aqui pela FA Cup. É o seguinte. Aqui a gente tá nas quartas de final dessa competição. A gente precisa jogar contra eles e vencer. Aqui, lembrando que não tem jogo de volta. É um jogo só. Então tem que tirar essa maré aí de derrotas do United. Dois derrotas. Uma pro Chelsea e uma pro Tottenham. Ambas de 2x1. Um vacilo, Zarei, do time. Deu aquela oscilada. A gente perdeu a primeira posição da Premier League. E isso pode complicar um pouco, hein, cara? Porque em breve vai ter Premier na reta final. Champions League. A batida do cara. O goleiro foi buscar no ângulo. Que defesa do goleirão. Ó, linda bola na frente. Vamos. Cadê você passando atrás? Lindo o toque. Rashford. Ó o cara no meio. Dominou. Bate. Tentou girar ali. Falta. O que foi? Foi falta no Rashford? Foi falta ou pênalti? Falta, né? Porque não tem vantagem. Pênalti não existe, né? A falta quando o Rashford girou. Ele tocou. Agora foi fora da área. E aqui é uma boa oportunidade pra gente tentar fazer o gol, hein? Não é muito a posição ideal aqui. Mas pro cara não tem. Puta merda, cara. Vamos, velho. Vamos, garoto. Tem que aparecer, mano. Todos os jogos você tá aí. Um golaço absurdo de falta. Mais um, mais um, mais um, mais um. O cara é um monstro. O gênio das faltas, mano. Agora eu quero saber de vocês, grisado. Eu sei que o David Beckham era um monstro, né? Nas faltas, né? Obviamente eu acompanhei toda a carreira do David Beckham aí. Toda não, né? Mas acompanhei boa parte da carreira, né? Porque era da minha época aí. Olha o cruzamento! Tentou chegar de goleio. Agora eu já disse, mano. Nesses primeiros meses aqui de United, eu acho que o Lorenzo vai superar o David Beckham, cara. Vai superar o David Beckham aí nas faltas. Se você tiver as estatísticas de quantos gols o Beckham fez na carreira dele no United, de falta. Se souber, coloque aí. Porque eu acho que ele tem um sucessor aqui à altura, cara. À altura. Lindo o giro! Meu Jesus, olha o toque. Olha isso, olha aí! Pelo amor de Deus, vocês viram aquele giro maravilhoso, cara? É o Deus! Um monstro! Empipocável, olha só! Ela dominou, girou, já deu o taquinho de costas, recebeu na frente e passou no goleiro. Olha aí, quando o Manchester quer jogar no tic-tac, a gente joga, cara. Quando quer jogar no tic-tac, a gente joga. Pô, lavando a alma, hein, cara? Lavando a alma depois de ter perdido para Chelsea Tottenham na Premier League. E acabou com a história do ataque. Olha o cara sozinho. Aí não pode, né, velho? Perder a bola lá na frente, lá, cara. Olha que dólar a vibração da torcida ali, mano. Olha, pô, os caras perderam a bola lá do outro lado, mano. Em cima da linha. Era só chutar para fora, quis fazer o que aí. Ela tirou, estava sozinho na área. 2x1. Vindo a bola, olha o toque. Bora o Rashford. Faz Rashford. Faz Rashford. Meu Jesus, Rashford. Meu Jesus, Rashford. Linda bola na frente, linda bola. O goleirão não sai. Ó, vem alguém, vem alguém. Só faz. Meu Deus. Não, cara, não, 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 não. Não pode, não pode. Esses caras, esses centravantes do United, eles são muito ruins, cara. Olha isso, cara. A bola tocada para você sem goleiro. Meu Deus do céu. Mano do céu. O pick precisa contratar o centroavante urgente, cara. Ih, perdeu o time na bola. Ó, bora, garoto. Bora, bora. Isso, isso. Agora vocês entendem. Agora vocês entendem. Por que... Na verdade, vocês entendem faz tempo. Por que que o nosso número de assistências caiu tanto, cara? Porque não tem como dar assistência. Você toca a bola para os caras, os caras erram. O Rashford perdeu uns dois, três. Esse cara sem goleiro, eles perdem gol, cara. Cada vez mais a responsabilidade está em cima da gente para fazer gols, para tentar dar uma ou outra assistência. E é isso, cara. A gente praticamente virou o centro do time e tem que decidir. O time estruturalmente é bom. A estrutura do time não é ruim. O problema são os centroavantes, cara. Ó o toque! Quer dizer, não ganhamos não, cara. Não ganhamos ainda não. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Cruzamento do cara ali. Todo mundo aí da área. O cara pegou no primeiro pau ali. Complicado, hein? Três a dois. Segura essa bola aí, senão os caras empatam. É isso aí! Com mais um hat trick nosso. A gente consegue passar pelo Brighton. Cara, eu acho que está sendo a época dos hat tricks aqui, hein? A gente tem decidido os jogos. E é isso aí. O moleque está decidindo, está destruindo tudo. Bom, a gente vai pegar agora então. O Tottenham. De novo o Tottenham que a gente perdeu. A gente vai pegar então no próximo episódio aí. Nas semifinais da FA Cup. Olha, a gente começou. Ó, 101 de over. É, velho! Tem espaço para melhorar? Ainda tem, ainda tem. 48 gols, 40 jogos, 10 assistências. Monstro, hein? Monstro. Bom, foram realizados então os sorteios das oitavas da Champions, né? A gente vai pegar o Lyon. Lyon, o time francês clássico. É um time francês que já venceu muitos campeonatos. A gente vai enfrentar então o Lyon nas oitavas. É um adversário difícil de enfrentar. Um adversário que joga bem fechado e tal. Mas, enfim, é o começo, né? Ainda vai ter um jogo contra o Liverpool aí que pode decidir a Premier League. É o jogo de decisão da Premier League. Vai ter jogo contra o City também. E vamos ver se a gente consegue passar então das oitavas da Champions League e levar o Manchester aí pra frente, né? Na Premier a gente tá em terceiro colocado. Ó, 18 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Tamo ali um ponto atrás do Liverpool. E o Manchester City tá empatado com a gente. Olha os três ali. Uma briga intensa na Premier League. Emocionante, emocionante. Eu acho que vai assim até o final. Praticamente quem ganhar deve ganhar por um ponto, meio ponto, sei lá como que vai ser. Bom, queridos, espero então vocês no próximo episódio. Muito obrigado por tudo. Abração, fui. Life is good. Amém.